A volta da seleção argentina foi marcada por muitas mensagens de apoio. Diante da derrota para o Chile na Copa América Centenário e da renúncia de Lionel Messi à posição de capitão do time, as manifestações deixaram claro. A torcida quer Messi de volta. A pressão que ele sofre para ganhar os jogos da seleção, todos esperam demais. Sozinho ele não pode fazer tudo. Por isso estamos aqui com a família. É para que ele se sinta apoiado. O povo argentino está com ele. Por todo o país se multiplicam os pedidos pela volta do jogador. Até mesmo Diego Maradona e o presidente Maurício Macri se manifestaram. Nas redes sociais, pessoas enviaram mensagens e criaram memes, esperando que o astro volte atrás em sua decisão. O Alexandre aqui é o Innovador. O Alexandre aqui é o Santos�요. LUDU Obrigado.